Você sabe a origem do Dia Internacional da Mulher? Olha, o nome incorreto é Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, Comunista e Socialista. É! Recuperamos aqui algumas condições históricas, políticas e econômicas do surgimento do movimento de massa das mulheres e apresentamos figuras como Clara Zetkin e Alessandra Kolontai, uma russa e a outra alemã, na criação do Dia Internacional da Mulher e como ele serviu de estopim para desencadear a Revolução Russa. Hoje, portanto, se transformou num diazinho frufru de dar presentes. Bora ver? A professora Maria Lígia Quartini Moraes é uma socióloga, militante, feminista e professora universitária brasileira Ela diz que a origem do nascimento foi na União Soviética, dia de luta comunista. Para ela, mascararam esse dia em negócio lucrativo de dar presentes às mulheres. 8 de março pode estar ligado à comemoração fúnebre de mulheres que morreram em um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, em que trabalhavam em péssimas condições de trabalho, em 1909. Dizem também que em 1955 essa historinha do incêndio foi inventada exatamente para desvincular a data com o socialismo. Há uma determinação da ONU, e isso aí tem a ver com a Revolução Russa, está ligado a decisões políticas da esquerda. Primeiro título foi Dia Internacional da Mulher Trabalhadora E esse caráter histórico com o eslogan Pão e Paz, fomentando o estupim da Revolução Russa. Era praxe na Europa, lutas por melhores condições e trabalhos. Vocês nem imaginam como foi problemático o início da Era Moderna e a industrialização do mundo. Houveram, inclusive, muitos suicídios. Já falei isso aqui, né? O sociólogo Emílio Durkheim escreveu um livro só sobre o suicídio. No início dessa Era Moderna, as pessoas, cabo da vida. Muitos conflitos foram gerados por esse novo modo de viver. O homem ter que vir da roça para as cidades, procurar emprego nas indústrias. Houveram muitas resistências, viu? Diria que parte da nossa inquietação com a nossa vida humana, né? Vem daí. Faremos vídeos sobre tais questões em breve, né? Por isso é importante dê seu like, inscreva-se, clique no sininho, comente para desenvolver o nosso canal, né? Para o YouTube da relevância a ele. Bom, maio de 1908, 1.500 mulheres em prol da igualdade reivindicavam melhorias em suas vidas. Surgem as operárias e depois líderes do movimento Clara Zetkin e Alessandra Kolontai. Uma russa e a outra alemã. Na verdade, dias comemorativos têm a ver com a vida consumista, inventada pelo homem. Essa vida consumista que levamos a partir da Revolução Industrial e o surgir do capitalismo. Natal, romper do ano, carnaval, festas luminas, dia das mães, dia dos pais, dos avós, etc. Toda uma criação para din-din no bolso. É histórico a disparidade entre os gêneros, né? Ao longo da história. Quanto ao voto, salários, salários, espaço de pensar na sociedade. Mas há evoluções sem dúvida nenhuma. Houve épocas que o homem alimentava primeiro o cachorro e depois a mulher, né? Bom, eu gostaria de lembrar que eu vim ao mundo por minha mãe, Maria de Lourdes. As mulheres são quase metade dos 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. Todos os dias devem ser pensados para se respeitar um ser humano, mulher. Dizem ou cria alguns críticos. E próprias mulheres falam isso, que o movimento feminista moderno é tóxico, desconexo e agressivo. Uma modinha lucrativa, né? Parece que tem a ver com aborto, que também possa dar lucro, né? A questão do tráfico de órgãos, enfim. Também o movimento feminista é uma agenda implantada pela Organização das Nações Unidas para pipocar aviões que recebem muito dinheiro, né? Aborto eu discordo, viu? Eu acho isso aí um crime. Precisa ser repensado. Algumas coisinhas precisamos lembrar. Aqui mesmo. Sendo chato, mas é necessário para a conscientização de todos. Taxas de feminicídio no Brasil são maiores que homicídio. Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Somente 32% de cargos de chefias ocupados por mulheres. E os ganhos das mulheres são 30% a menos que os homens que ocupam o mesmo cargo. Para os cristãos, se Jesus se permite estar em uma escola de samba, poderá estar em qualquer lugar, até e principalmente no pé de goiadeira, como disse a respeito da ministra Damares. E foi lá que ela descobriu sua meta de vida ao lutar contra investidas, desrespeitosas de homens com pensamentos primitivos e seu desejo carnais, mesmo com crianças, como foi o caso da ministra que superou isso aí, né? É a sua vida e sua história sobre o assédio quando criança. A partir daí hoje ajuda muito, muita gente. Vamos educar nossos filhos para respeito e igualdade de gêneros? Denunciemos qualquer tipo de violência contra as mulheres? Viva as mulheres da Terra e todas as galáxias! Reflexão e ação Beijos, inscrevam-se, clique no sininho, na mãozinha, positivo, negativo ou gostei para dar relevância no nosso canal, tá? Obrigado por nossa existência, cidadã. Pensamento final do Seneca Uma mulher bonita Não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços Mas aquela cuja inteira aparência É de tal beleza Que não deixa possibilidades Para admirar partes isoladas Escreva-se Um abraço, um beijo Até, 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 até Felicidades, mulheres Felicidades, mulheres Legenda por Sônia Ruberti